Olá, estamos recebendo hoje a visita do governador do estado do Ceará, Camilo Santana, que está aqui ao nosso lado fazendo essa visita, juntamente com o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Governador do Ceará, veio aqui ao Palácio dos Mandeirantes em São Paulo, visitará agora à tarde o Instituto Butantan para a definição da quantidade de vacinas necessárias para a primeira etapa de vacinação no estado do Ceará. Governador, muito obrigado pela visita, pela sua gentileza, pela sua atitude. Todos nós estamos irmanados na busca das vacinas, e especificamente, neste caso, da vacina do Butantan, para começar a imunização de todos os brasileiros, inclusive os brasileiros do seu estado, o estado do Ceará. Primeiramente, eu queria agradecer ao governador Doria pela gentileza, pela recepção, como também ao presidente do Butantan, e dizer que esse é o objetivo de todos nós, governadores do Brasil, é garantir a vacinação para a população dos nossos estados, a população brasileira, e nós sabemos que o Butantan, que é uma instituição reconhecida no mundo inteiro, pela sua expertise, pela sua, aliás, a maior fornecedora de vacinas do Ministério da Saúde, nós esperamos, né Doria, que a produção da vacina hoje pelo Butantan, seja incluída no plano nacional de imunização, esse é o nosso desejo, e a nossa vinda aqui hoje é para exatamente firmar essa parceria, que nós desejamos de ter essa vacina o mais rápido possível também no estado do Ceará. Doria, eu agradeço muito a sua gentileza, a sua disposição, o seu trabalho, e estamos juntos. Obrigado, governador, e juntos pela defesa da vida. Obrigado, governador, e juntos pela defesa da vida.